Ouro, o metal mais nobre que fascina a humanidade ao longo de séculos e séculos. Desde muito antes de Cristo já se falava desse lindo mineral. E aqui eu estou na minha mão com um dos maiores exemplares que você já viu aqui no canal Garimpo Brasil. Não só um dos maiores exemplares, nós já tivemos um pouquinho maior do que esse aqui, mas um dos exemplares mais lindos que eu já tive a oportunidade de pegar aqui na Garimpo Brasil. E aqui na Garimpo Brasil você aprende de primeira mão. Eu vou dizer para você que sinceramente eu não ia mostrar esse material aqui para vocês. Infelizmente a nossa legislação, ela não favorece tanto assim a vida do garimpeiro. Mas eu decidi mostrar para você esse exemplar para que você possa se sentir verdadeiramente incentivado a entender que o nosso país tem muitas riquezas e essa riqueza pertence a gente. E que se você verdadeiramente se dispuar a aprender, a conhecer, a buscar entendimento e se você não desistir, você também pode encontrar um exemplar como esse. Então, vim que a Garimpo Brasil! Música E essa aqui galera é uma base maravilhosa, onde você pode encontrar muita mica, muito quartzo. A concentração de quartzo aqui é muito grande. Já consegue encontrar alguns quartzos bem cristalizados, tá? E olha o tamanho desta pepita, que show de bola juntamente a esses quartzos, tá galera? Show! Linda, linda, linda essa pepita! Então galera, é real, tá? É realmente uma pepita de ouro, é uma das minhas pepitas de ouro aqui que eu consegui encontrar essa semana. Essa pepita ela tem aproximadamente quase 20 gramas, tá? Essa pepitinha desse tamanho, ela tem aproximadamente 20 gramas e essa pepita ela foi encontrada dentro da mina, dentro da cava. Essa pepita não foi encontrada aqui nessa região. O que que eu quero mostrar pra vocês, tá? Regiões como essa gente, é muito comum você encontrar pepitas de ouro, tá? Regiões como essa, é muito incomum você encontrar pedras de ouro, assim, até num tamanho maior, pepitas num tamanho maior. Às vezes você vai encontrar ouro talco também. Aqui qualquer lugar que você bater, você vai conseguir encontrar a concentração do ouro talco. Pepitas como essas daqui, tá gente? São pepitas muito encontradas geralmente dentro de cava, em profundidade, tá? Você pode encontrá-la também raso aí num estouro de quartzo. Como esse é muito comum você encontrar pepitas como essa, mas geralmente elas são encontradas com um detector de metal. Após uma grande chuva, um grande desmoronamento, após uma grande enxurrada, uma grande erosão, também pode ser que pepitas como essa, elas ficam à mostra aí na sua, na flor da terra, aí na sua região. E o ouro, ele não tem, assim, uma assinatura pra você poder dizer, olha, tal cidade tem, tal cidade não tem, tá? A maioria das grandes jazidas de ouro, elas foram encontradas por acidente. Mas essa pepita, ela não foi encontrada aqui, tá gente? Vocês fiquem alerta, porque assim, tem muito conteúdo de verdade aí no YouTube. Mas também tem muito conteúdo que tá aí pra poder tentar te ludibriar, tentar te enganar. E aqui na Garimpo Brasil, a gente mostra com a verdade. O que que eu quero mostrar? Que áreas como essa daqui, é possível sim você encontrar pepitas como essa daqui, tá? Só que geralmente em áreas como essa, você vai encontrar muito ouro, talco. Existem algumas assinaturas nessa região, como óculos de ferro, caulim, quartzo, mica, malacacheta e outros minerais que indicam a presença do ouro aqui, tá? E aí o procedimento mais simples seria colocar uma bateria de teste, fazer o teste, ver se tem ouro, pegou ouro, talco e aí você pode fazer uma varredura com detector, pode montar o seu sistema de extração, tá? Mas regiões como essa, basicamente é o início de uma base pra dentro de um filão, tá? Nós temos a presença de vários veios, vários minerais. Claro que aqui eu já testei, sei que tem a condição do ouro, o ouro ele está presente não só na condição de ouro talco, como ouro granulado e algumas pequenas pepitas, tá? Mas aqui nessa região não foi encontrada nenhuma pepita deste tamanho. Essa pepita ela saiu comigo, tá? Justamente lá do alojamento e ela veio comigo pra fazer esse vídeo, mostrar pra vocês. Ué, e todo mundo sabe galera aí que um dos pontos mais importantes pro garimpo de ouro manual justamente é o mapeamento de área. Você sabia onde você vai fazer as suas primeiras extrações, seu teste, onde você vai fazer os seus primeiros mapeamentos, tá? O mapeamento de área ele vai definir exatamente tudo aquilo que você vai colher no futuro. Eu costumo dizer que o mapeamento de área ele é o início pra qualquer um que quer extrair o garimpo de ouro manual, tá? Que quer extrair no garimpo de ouro manual. Mas um dos pontos mais importantes é justamente você saber identificar os indicadores. Nós vamos estar mostrando assim bem na íntegra alguns materiais. Alguns materiais eu não tenho aqui agora no momento, aqui na minha área. Então nós vamos estar mostrando alguns materiais fisicamente aqui, aqueles que nós temos aqui na nossa região. E alguns minerais que podem vir, por exemplo, de áreas como essa daqui, aquilo que a gente não tiver, a gente coloca aqui numa fotozinha aparecendo pra vocês aqui. A gente dá um jeito de exemplificar. O vídeo ele tem que ficar assim bem instrutivo porque a pegada é justamente vocês começarem a entender realmente como é que é a logística do garimpo de ouro manual, tá? Essas pepitas que vocês viram aqui no canal, tá gente? Eu mostrei uma, tem uma outra que está guardada ali que eu vou mostrar pra vocês. São todas as pepitas que nós trouxemos elas, elas vieram com a gente pra poder mostrar pra vocês aqui no canal Garimpo Brasil, tá? São pepitas que saíram dentro da cava, dentro da mina um pouco mais acima onde nós realmente estamos fazendo a nossa extração. Essas pepitas não saíram de forma manual, tá? Aliás, saíram de forma manual, mas elas saíram ali com o detector de metal. Não foi lavando o material ali na calha e tal, tá? Mas é muito importante vocês entenderem como funciona a logística aqui pra que vocês possam ter um resultado como esse que a gente está tendo, tá? E lembrando que a Minas Gerais ela tem vários outros minerais. Então você pode ter na sua região uma extração de ouro, como você pode ter uma extração de vários outros minerais preciosos, pedras preciosas. E aqui no canal Garimpo Brasil você aprende de verdade e a gente te ensina verdadeiramente a você ter uma extração com rentabilidade. E esse vídeo vai ser justamente pra ensinar, mostrar isso pra vocês na praia. Galera, aqui nós conseguimos ver uma base clássica, tá? De um filão de extração, uma área justamente onde a galera começa a trabalhar e fazer justamente aqui as nossas extrações, tá? Qualquer área de garimpo, gente, a gente tem a conversão dos veios, os veios geralmente eles convertem justamente pros filões. Características básicas de um filão, geralmente ele é todo mineralizado, tá? Se eu cavar aqui, por exemplo, pra vocês terem uma ideia, ó, tudo que vocês estão vendo aqui, ó, é óxido de ferro. A gente consegue ver a presença clássica aqui, ó, e bem clara do óxido de ferro. Isso é muito importante que vocês se liguem na hora da prospecção, tá? O óxido de ferro ele não é o indicador do ouro, mas ele é um dos indicadores mais fortes. Então todo lugar que você vê a presença do óxido de ferro, tá? Pode indicar ali a presença também do ouro, tá? Um outro indicador muito forte, que geralmente, principalmente aqui na área, eles são idos, tá? São justamente o quartzo, assim, ó, quando ele tá justamente ligado ao caulim. É muito importante vocês terem a noção da diferença do que é quartzo e do que é caulim, tá? No meio que nós temos essa macela branca, tá, ó, a macela branca ali, ó, que tinge a mão, Então, essa é o caulim e logo acima dela, no meio, entremeada ela, nós temos também aqui a presença, tá, do quartzo. Então isso aqui é uma macela, aqui no meio que a gente consegue ver mica, ó, esse material meio dourado que vocês estão enxergando aqui no ponto aqui, ó. É justamente a mica, deixa eu ver se eu consigo focar na filmagem pra vocês conseguirem enxergar, tá? Essa é justamente a mica. Mas, mas a gente conhece bastante esses indicadores, tá? Aqui, ó, a gente consegue encontrar bastante pó de mica aqui nessa região, tá? Aqui, ó, nós conseguimos ver a macela com esses pequenos grãozinhos aqui, que são grãozinhos justamente de quartzo, tá? Envolto na macela de caulim, tá? E aqui nós conseguimos enxergar também as pequenas concentrações de mica, ó. Igual aqui, ó, veiozinhos de mica, a gente consegue enxergar bem legal ali os veios de mica mesmo, tá? Toda região aqui, ela tem muita mica, ela tem muito caulim, ela tem muito quartzo, tá? Um outro indicador, aqui nós temos aqui, ó, veios, tá vendo, ó, um veio aqui, ó, muito lindo. Um veio aqui de óxido de ferro, tá? E ele vai convergindo lá pra dentro, que justamente é onde a gente tá trabalhando a parte do filão, tá, galera? Mas aqui é interessante a gente ver, ó, olha o tamanho dessa pedra de mica. Olha o tamanho dessa pedra de mica. Uma pedra gigantesca, que algumas pessoas podem olhar e achar, ah, cara, encontrei ouro. Não, isso aqui não é ouro, tá? Isso aqui é mica. Se você bater nela, você vai ver que ela vai esfarelar todinha. E dependendo do ângulo que você colocar ela no sol, ela vai brilhar, tá? Uma rocha de mica. Aqui, ó, alguns pequenos fragmentos aí, ó, de rocha de mica. Ó, esse aqui é um quartzo. Esse quartzo tem pequenos fragmentos de ouro, tá? Não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês aí, mas alguns pontozinhos dourados aqui. Isso aqui é ouro, tá? São pequenos fragulhinhos. E aqui eu já tenho um quartzo leitoso. Olha a diferença desse quartzo. É um quartzo cristal semi-leitoso. E aqui um quartzo, tá? Já leitoso. É o maior indicador pro ouro junto aos outros minerais. Então, junto ao óxido de ferro. Esse tipo de material, ele é um indicador muito forte, tá? E aqui nós temos as micas, ó. Nós temos aqui pequenos fragmentos de mica, que já é bem vítrica. Ela é um isolante térmico, tá? E foi muito usado aí em fuselagem de avião, em resistência pra ferro. É um material muito rico, mas muito rico mesmo. Aqui nós temos alguns exemplares do quartzo com a mica e já óxido de ferro e caulin. Ou seja, mostrando aí uns quatro indicadores em um só material, tá? Nós podemos pegar as micas aqui, o grupo das micas todinha. E aqui já é uma concentração bem bacana, ó. Dos quartzos aqui, já bem mineralizado. Todo esse material aqui, como a região tem muito ouro. Se a gente moer, você com certeza vai encontrar ouro no meio desse material, tá? E mostrar pra vocês um ponto bem interessante aqui, ó. Toda essa parte que vocês estão enxergando aí, ó. Nada mais é do que uma base do filão de dentro, tá? Claro que isso aqui foi cavado, tem que cavar muito mais. Tem muito mais material pra ser extraído aqui pra dentro. Mas você encontra o ferro, você encontra as micas aí em cima, tá? Dentro, galera, uma das partes mais importantes é o conhecimento justamente dos minerais, tá? Aqui nós temos rocha de guinais, tá? E o guinais, às vezes, ele dá esse material mais claro, puxado já pro quarto cristal meio leitoso no meio do guinais. É muito comum você ver, tá? Como tu costuma encontrar também algumas rochas de granito no meio, tá? A concentração de mica é muito presente, assim, no meio desse material. E isso aqui é um lajeado gigante, tá? Um lajeado gigante, onde já foram feitos alguns testes, quebraram pra fazer alguns testes. Foi encontrado já alguma concentração de ouro, mas muito pouco pra esse lajeado. É muito interessante, tá, que na hora que vocês forem fazer o mapeamento pra descobrir se tem ouro, entender que é o seguinte, bateia você não sai garimpando, bateia sai fazendo teste. Depois que você encontrou o ouro, você tem que montar um sistema de extração. Ou você vai montar uma caliclusa, ou você vai montar uma planta de lavagem, ou você vai montar um sistema ali de caixa, mafula, tá? Não interessa a forma que você vai lavar, mas aí você tem que montar um sistema mais bruto pra você fazer a sua lavagem, um sistema mais agressivo, né? Quanto mais você lava, mais você extrai. Hoje nós trouxemos dois exemplares lindos, pra poder fazer esse vídeo e mostrar pra vocês, tá? Nós temos aqui ó, um exemplar clássico, tá? De material, justamente de aluvião. É daqui, é da área, tá? Todo esse material veio daqui. E pedras como essas, elas estão cheias de ouro. Ouro talco, ouro fino. Assim também como a mica, que aí pode enganar muito dos principiantes na extração do ouro. E você precisa saber identificar esse material. No vídeo de hoje, por exemplo, você identificou o que que é o quartzo leitoso, o que que é o quartzo cristal, o que que é o caulim, que é esse material que você tá enxergando aqui. E como uma cela dessa, você tem aqui a mica, você tem o óxido de ferro, você tem o caulim, você tem o quartzo cristal. Nós só não temos aqui nessa macela o quartzo leitoso, que já foi o que eu mostrei pra vocês. Mas aqui nós temos aqui ó, um exemplar maravilhoso do quartzo leitoso, juntamente com outros minerais, assim como também borrão e óxido de ferro. Mas esse exemplar aqui é o exemplar do dia. É aquele momento em que você realmente tem o seu trabalho reconhecido, o seu trabalho gratificado, em que você realmente, todas as vezes que você pensou em abandonar a profissão, em largar e viver daquilo que você já adquiriu, você fala, caraca, tem mais. É possível, é possível encontrar. Esse aqui é um dos maiores exemplares que eu encontrei desse tamanho, já junto ao quarto. É uma pepita gigantesca junto ao quarto. Eu não consigo dar pra vocês mais ou menos assim a quantidade de gramatura que tem nela em si, porque infelizmente a gente não consegue separar. Eu não vou separar essa pepita dessa pedra de forma alguma, tá? Essa pepita vai ficar aqui porque eu tenho um valor nela muito maior. Se eu tiver que vender, se eu tiver que vender essa pepita, eu tenho um valor muito maior nela assim do que se eu separar e derreter o ouro, tá galera? É uma pepita linda, agarrada justamente no quartzo. O quartzo cristal aí, ó, mostrando um pouco de óxido de ferro também. Mostrando todo o material indicativo. E eu acho que eu nunca na minha vida, nunca na minha vida encontrei um material tão lindo, tão bonito, tão pesado, tão valioso na minha vida, cara. Isso aqui é que faz a gente verdadeiramente ter a gratidão de continuar na nossa profissão. É maravilhoso demais você poder olhar e ver um material desse aqui e você falar, cara, amanhã pode ter mais. É, encontrar um material desse aqui, gente, pra gente que tá trabalhando na área, principalmente dentro do filão, isso aqui é indicador que aonde tem uma, tem mais. Aonde a gente extraiu uma, tem mais. Mas esses dois últimos meses foi difícil. A gente não conseguiu nem gravar muito vídeo aqui pro canal Garimpo Brasil. A galera que acompanha a gente aí deve ter percebido que a gente tá um pouco sumido do canal. Mas justamente porque a gente pegou uma área que, assim, requeriu muito da gente. E a gente quer mostrar pra vocês no canal, mostrar pra vocês o conteúdo aqui no YouTube. Mas nós temos nosso trabalho, nós temos a nossa profissão. O YouTube não é a nossa profissão. O YouTube é nosso lazer, é a nossa oportunidade de expandir o nosso conhecimento. Mas nosso trabalho tá aqui. Nosso trabalho é adquirir esse metal. Então quando a gente pega um trabalho mais pesado, a gente precisa nos doar um pouco mais pro Garimpo de Ouro, a gente acaba priorizando o garimpo do que a questão do canal. Até pra gente poder ter conteúdo pro canal, a gente precisa tá cada vez produzindo mais, tá? Na semana que vem é bem provável que a gente consiga mostrar pra vocês um material dentro da cava, dentro lá da mina. Um material bacana que a gente tá trabalhando lá, tá? A granometria do ouro aumentou muito. Tá saindo umas pepitas muito bonitas. Então assim, os vídeos de hoje pra frente vocês podem esperar. Coisa boa, tem muita coisa boa pra mostrar pra vocês. Tem coisa que infelizmente a gente não consegue mostrar por uma questão de segurança própria. Essa aqui não era pra mostrar, mas... Falei, cara, tem que mostrar esse material pra galera. A galera tem que ver o que o nosso Brasil oferece de oportunidade. Gente, essa pepita tá grudada dentro do quartzo. Ela foi encrostrada aqui sei lá quantos milhões de anos que esse material foi fundido a esse material de quartzo. E... Olhar pra esse material aqui eu não sei, não dá pra descrever. Mas qualquer um de vocês que queira encontrar um material como esse, você só tem que ter duas coisas. Primeiro, conhecimento. Segundo, você ter força de vontade ir atrás. E é claro, estar numa região em que você pode encontrar o ouro, tá? E se você tem alguma dúvida, não sabe como garimpar, ainda não sabe como que você fazer pra encontrar o ouro, eu quero ser seu professor, clica no primeiro link aqui na descrição. Eu tenho o curso, o curso mais completo da internet, de A a Z. Mesmo que você nunca tenha garimpado na tua vida, eu vou te ensinar do mais básico até o mais avançado a você ter uma extração de ouro verdadeiramente rentável, tá? Através do nosso curso Garimpo de Ouro Manual. Então é só clicar aqui na descrição e você vir com a gente. E se você tá precisando de material, bateia, pá, calha, detector de metal, carpetes, plantas de lavagem, calhas eclusas, você encontra tudo na nossa loja parceira, a loja Ack Gold, onde você encontra tudo que você precisa pro seu garimpo, tudo que você precisa pra sua extração, até mesmo pra sua mineração de ouro, tá? Seja manual ou já em grande escala, você encontra justamente na loja Ack Gold, tá? E pra você encontrar materiais como esse, você só precisa de conhecimento, um pouco de ferramenta e força de vontade. Nosso Brasil tá cheio de ouro, a nossa Minas Gerais aqui tá cheio de ouro, tá? São Paulo tem muito ouro ainda, Bahia tem muito ouro, Paraná tem muito ouro, o Pará, quer dizer, tem muito ouro, tá? A própria Amazônia tem muito ouro, são todas as regiões que você pode encontrar o ouro numa granometria muito grande, numa granometria muito boa, tá? E pepitas como essa, gente, você vai conseguir vender aí atualmente a 230, 240 o grama do ouro por causa do desconto de cambagem, tá? O ouro ele vai bater 300 e pouco aí na tabela, tá? Mas você vai conseguir vender ele nesse valor por causa do desconto de cambagem, o cambista também tem que ganhar, então todo mundo acaba ganhando. Pra você vender mal, vamos botar que você bota esse ouro aí a 220, 230, você ainda vai estar ganhando um dinheiro legal, tá? E uma pepita dessa aqui, gente, ela desse jeito, vendida assim no quartzo, se vocês repararem bem na ponta dela aqui ainda tem mica, ó, tem mica grudada, tem o ouro grudado, tem óxido de ferro nessa pepita, é um exemplar maravilhoso juntamente com esse quartzo aqui, tá? Então assim, um exemplar que sinceramente eu, eu, no meu tempo de garimpeiro eu nunca encontrei uma pepita desta forma, eu nunca encontrei dessa maneira, tá? E a gente traz aí em primeira mão pra vocês, Garimpe Brasil é que vocês aprendem de verdade. E aí o negócio mais agora, galera, é reconhecimento e trabalhar, tá? Toda essa área aqui tem muito ouro, concentração de mica, aqui ó, ouro de tolo, o quartzo aí, danado da mica e da malacacheta, é muito comum, tá? E da pirita também, que é conhecida aí como ouro de tolo. Esse material todo aqui é material de extração, tá? Concentração de ferro nele é gigantesca, essa base aqui já é uma base de filão, tá? Toda essa área aí já dá pra extrair, só que o ouro que sai nessa partezinha aqui, galera, já é um ouro mais fino, tá? É um ouro mais fino. As pepitas não foram tiradas dessa região, mas a região aqui toda tem um ouro. Esse material aqui é só moer, só moer que o ouro fino aqui é certeza, tá? Algumas áreas a galera aqui gosta de trabalhar com ouro fino, eu, por exemplo, trabalho com ouro fino, ouro grosso, ouro fino, que aparecer e nós leva. Mas tem muita gente que não gosta, não. E o problema todo aqui é só esse aí, ó. A mica aí, que pro cara que é iniciante, ele vai confundir isso aí com ouro. Na hora da densidade, na hora de lavar, você vai ver que não é porque o ouro é pesado, esse material é muito fino e é muito leve. Mas toda essa base aqui seria a base que a gente poderia fazer tranquilamente a nossa lavagem, tá? Tranquilamente. Aí já seria um processo mais de carregar o material pra poder lavar. No momento nós não estamos muito preocupados com essa parte aqui não. Principalmente porque estamos dentro da mina lá e lá na mina o negócio realmente está produtivo. O dia se precisar, a gente tem pra onde correr pra trabalhar. Mas o serviço agora geral é fazer esse mapeamento. Mas é importante conhecer os indicadores, saber o que é quartos, o que é caolim, o que é mica, o que é malacacheta, como fazer os testes, fazer a bateria de teste, ver se tem ouro e depois montar o sistema de extração. Então essa pedra aqui ela pode adquirir tranquilamente aí 5, 6, 7 vezes mais o valor do que ela seria se fosse só o ouro, tá? Aqui nós temos uma rocha, é uma matriz, tá? Uma rocha matriz com ouro, com ouro diretamente nela ali, já grudado nela. E por ser uma rocha matriz com ouro grudado, cada exemplar é único, essa aqui é única, não existe outra dessa no mundo. Você pode encontrar outras rochas com quartos grudado, mas essa daqui é essa daqui, você nunca mais vai encontrar uma pedra igual a essa. Eu nunca mais vou encontrar uma pedra igual a essa. Posso encontrar uma parecida, mas essa daqui a gente não acha nunca mais. Então assim, o cara vai ter ela e vai ser só ela mesmo, tá? Essa pepita ela não pertence a mim, tá? Ela pertence ao senhor Ademir, a mim e ao Vandeson, então aos dois. Se houver comum acordo e se alguém tiver interesse em ficar com essa pepita, desconta aí e paga-se a porcentagem de cada um do outro, tá? É bem provável que a gente deva vender, então vender ela como peça para colecionador mesmo aí e dividir o dinheiro, né? Que é o mais fácil a se fazer, tá? Mas é um exemplar lindo, eu acho que eu nunca encontrei um exemplar igual a esse na minha vida. Uma pepita muito bonita. Tá tirada dentro da mina e ela foi tirada com detector de metal, tá gente? Encontrada pelo senhor Ademir, tirada com detector de metal. A maioria das assinaturas assim, gente, elas são encontradas justamente em veio. Pra quem não sabe o que é veio, aqui eu tenho um veio bem fino, tá? Eu tenho aqui ó, o óculos de ferro, tá? A gente consegue ver aqui a presença do óculos de ferro no veio. E aqui o veio, ó, ele forma tipo uma veia mesmo, uma linha. E ele tá descendo pra dentro da rocha, aqui dentro da montanha, tá? Essa parte é mais fácil de cavar, mas logo pra baixo já começa a encontrar arenito, consegue encontrar também caulinho, quartzo. Mas aí já tá indicando já o caminho pro filão, tá? Onde ela tá descendo. Pra lá ela tá terminando, ó, ficou fraco e aqui o veio tá descendo. E esses materiais assim, quanto mais material como esse aqui assim, quartzo mais mineralizado, você vai encontrando, mais perto tá, tá? E assim, rochas como essa daqui com ouro assim, gente, isso é bem raro, tá? É o que eu tô te falando, eu nunca encontrei uma dessas na minha vida. Essa foi a primeira pedra que eu encontrei assim, desse jeito. Já encontrei pepita, maior do que essa daqui inteira. Mas assim, grudada ao quartzo, é a primeira vez. Isso aí, um recadinho rápido, rápido aqui pro nosso amigo que ganhou o Gold Monster Mill no nosso último sorteio, tá? Nós fizemos lá uma tentativa de tentar te entregar o Gold Monster Mill, o número tava errado. A área transportadora tentou fazer uma segunda entrega, não conseguiu entregar. Eu gostaria de pedir pra você, por favor, confirmar novamente lá no WhatsApp o seu endereço, tá? Manda direito o seu nome, endereço, CEP, tudo certo. O endereço que eu vou, pessoalmente, semana que vem, entregar esse endereço na tua casa aí, pra gente terminar, no nome de Deus, essa pendência aqui com a Galinha pro Brasil, tá? Então entra em contato comigo lá, novamente, no WhatsApp. Confirma direitinho e manda completo ali o seu endereço, que eu vou, pessoalmente, aí te entregar esse Gold Monster Mill. Tchau. 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 Tchau.